Pessoal, o STF falou que vai votar esse ano ainda o marco temporal, e isso é um problema, porque infelizmente, como o Bolsonaro não ganhou a eleição, isso vai fazer com que a maior parte dos ministros que vão votar sejam de esquerda e muito provavelmente vão acabar com o marco temporal. Mas não custa nada a gente lembrar o que é isso, por que isso é ruim, e talvez, quem sabe, será que não dava para os deputados e senadores fazerem uma PEC esclarecendo esse ponto? Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Gordão no centro da tela no Visão Libertária e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, essa questão do marco temporal estava meio que por trás dos panos aí, por quê? Porque no final das contas, durante o governo Bolsonaro, ele segurou essa demarcação de terras indígenas. Agora, voltando ao governo Lula, você sabe que vai ter mais um monte de demarcação aí e se derrubarem o marco temporal, a coisa vai ser muito pior, vai ser muito mais fácil demarcar terras indígenas. Eu vou explicar para você qual é o truquezinho que o pessoal usa. Mas antes de mais nada, deixa eu deixar muito claro aqui que do ponto de vista da ética libertária, é evidente que os índios têm direito às terras que eles ocupam. Se você ocupa uma terra, delimita essa terra e usa essa terra, essa terra é sua propriedade. Então, os índios são proprietários das terras, do ponto de vista libertário, das terras que eles ocupam. Não tem nenhum questionamento aí. Mas eu vou explicar qual é o problema que é a decisão desse marco temporal. Bom, está um a um a votação. O Fachin votou contra o marco temporal para derrubar o marco temporal, ou seja, para o bunda-lelê geral de distribuir terra para um monte de índio. E o Cássio Nunes votou contra, abriu a dissidência. Votou a favor do marco temporal abrindo a dissidência. Então, está um a um por enquanto. Alexandre de Moraes pediu vista. Então, deve acontecer ao longo deste ano a votação desse caso. Mas o que é o marco temporal? Bom, lá na Constituição de 88, existe o artigo 231 aqui, que são reconhecidos aos índios, sua organização social, pipipi, pipopó, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo a união demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Então, ou seja, o que disse a Constituição? As terras que os índios ocupam são deles. E até aí não tem nada de errado. Não tem problema nenhum nisso daí, né? Só que qual foi o problema? Quando isso foi aprovado, começou um movimento muito grande de criação de novas tribos. Então, depois de 1988, começou um monte de ONG, de organização por aí, que o cara pegava gente, de repente, que até tem alguma ascendência indígena, sei lá, tem um avô indígena, coisa e tal, pega aquele monte de gente, bota num lugar e fala ah não, aqui ó, aqui é terra que a gente tá ocupando. É terra indígena, tradicionalmente ocupada. Mas aí o que o pessoal falou? Não, peraí, mas vocês ocuparam isso agora. Isso não era tradicionalmente antes de 88 ocupada, né? Vocês ocuparam isso agora. Então, não teria direito a isso daqui. Foi isso que foi o entendimento da justiça brasileira. Se você ler aqui essa matéria do Globo, né? Quem é contra e quem é a favor do marco temporal? Ela fala que não, que são os fazendeiros e latifundiários que são a favor do marco temporal. Não, quem criou o marco temporal foi a justiça brasileira. Por quê? Porque começou a haver um monte de excesso. Começou a haver um monte de gente que criou tribo na hora. Tem tribo lá na Bahia com gente loura de olho azul, porra. Não é isso. Isso aí é gente que juntou, disse que é uma tribo e agora quer direito àquela terra. Virou um negócio isso, você criar uma tribo nova e estabelecer. De novo, os casos em que você tinha de fato uma tribo que usa a terra desde tempos imemoriais e coisa e tal, eles continuam tendo esse acesso. E agora o que tá acontecendo é isso, é um monte de gente criando tribo nova. Alguns falam assim, ah não, mas antigamente aqui havia uma tribo nessa região. E agora a tribo loteou o lugar todo, moram outras pessoas, agora eu quero voltar com a tribo pra cá. Isso é um absurdo. Isso aí não é coberto pela ética libertária e não deveria ser. Por quê? Porque você não sabe como que a tribo deixou de morar ali. Ela deixou de morar porque foi expulsa de forma violenta? Se foi isso, eu posso até concordar que seria direito dos índios retomar o lugar. Mas nem todos os casos foram assim. Alguns casos os índios simplesmente se misturaram na população. Eles não foram expulsos obrigatoriamente. Houve uma época aqui na história brasileira que os índios, na verdade, eles se juntaram, fizeram uma grande mescla com portugueses e com negros e coisa e tal, e a população brasileira que a gente tem hoje. Então não é que eles foram expulsos, eles simplesmente misturaram com todo mundo. Então nesse caso não tenho que falar de, ah não, essa terra aqui um dia já foi minha, então agora ela é minha de novo. Um dia já foi de um antepassado meu, então agora é minha de novo. Não, não é. Se essa terra foi tomada de você de forma violenta, ok, mas cabe a você provar que você foi expulso de forma violenta dali. E o que está acontecendo é isso. Por que foi criado esse marco temporal? É justamente para evitar abuso nisso daí. Começou a se criar um monte de ONG, começou a se criar um monte de tribo indígena, entre aspas, e demarcar a terra e exigir demarcação. E qual que foi a decisão da justiça? O marco temporal é justamente o ano de 1988, que foi o ano da Constituição. Então como a Constituição usa o verbo no passado sobre terras que tradicionalmente ocupam, ou seja, ocupam, desculpa, o verbo no presente, que ocupam no momento da Constituição promulgada em 1988. Então esse é o marco temporal. Se os índios estavam no lugar em 1988, eles podem reclamar a posse daquela terra. Ah, mas os índios não estavam lá, mas no passado eles estavam, depois no futuro eles voltaram para lá, mas em 88 não estava. Então não pode reclamar porque não era a terra que tradicionalmente ocupavam. Então essa é a coisa. O pessoal fala aqui não que pode expulsar índios do lugar. Índio verdadeiro não, porque índio verdadeiro nunca saiu da terra. Índio verdadeiro está lá no Mato Grosso, está no Pará, está no Amazonas, nunca saiu da terra. O que tem aqui é justamente essas tribos criadas do nada. Aí tem tribo aqui em Niterói, tem tribo aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã tem uma tribo ali, o pessoal cria o negócio, diz que tem tribo que tem direito àquele lugar ali e pronto. Por quê? Porque quer o lugar, quer a área. Então, ou seja, a ideia é isso daí. De novo, do ponto de vista da ética libertária, é perfeitamente razoável o índio ser dono da terra dele. O que não pode é permitir esses truquezinhos aí, dispositivistas aí, de dar a terra para o índio. O índio já não estava lá há um tempão. Ah, pode ser que tinha algum ancestral dele que morava ali? Pode até ser, mas o fato é que o ancestral saiu, vendeu a terra, deu para outro, desistiu da terra. Há muitos anos não morava mais. Agora vem o descendente dele que quer a terra de novo? Não existe isso, né? Então, essa que é a tese do marco temporal. E qual que é o problema disso? O problema disso é que você sabe que a esquerda adora usar esse tipo de coisa para fazer militância, né? Pega esses índios, olha, vocês agora vão fazer protesto para a gente, se vocês fizerem muito protesto para a gente, a gente vai dar a posse da terra para vocês. E daí fica fazendo essa massa de manobra em um monte de lugar do Brasil, tem um monte de lugar por aí. As tribos que podem, entre aspas, perder a terra, são essas tribos que inventadas do nada. Olha só, eu não vou descartar haver alguma coisa legítima, tá? Pode ser que tenha alguma coisa realmente legítima, mas o grosso, a maior parte é tribo inventada por ONG, inventada por movimento social e que, na verdade, não é tribo. É gente que tem alguma ascendência indígena, mas já morava na cidade há muito tempo e querendo aproveitar a lei para ganhar pedaço de terra, né? Então, esse é o grande risco. Seria uma confusão danada se derrubasse o marco temporal. Por quê? Porque já teve inúmeros casos julgados na justiça brasileira e que bateram nesse marco temporal. A justiça recusou a terra porque não atendia ao marco temporal. Os índios não estavam lá em 1988. Se derrubarem o marco temporal, esse pessoal todo vai poder entrar na justiça de novo. E daí, meu amigo, metade de Santa Catarina, por exemplo, é reivindicada por índios. Imagina a dor de cabeça que vai ser. Aqui no Rio de Janeiro, como eu falei, tem um monte de lugar aqui na cidade do Rio que é reivindicada por índios. E, como eu disse para vocês, se o índio foi expulso violentamente, se tem prova disso, que foi expulso violentamente, é uma coisa. Agora, se não tem, se a coisa foi o índio saiu por livre e espontânea vontade, se vendeu a terra para o homem branco, porque sim, teve muito comércio, teve muita ocupação legítima de propriedade, aí, meu amigo, é um erro, é um absurdo isso. Você está criando um passivo jurídico enorme para qualquer pessoa aqui no Brasil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.